Eu pego assim, eu sei, a capa-zeri Eu sou um acercido, eu sei, a capa-zeri Novumal, novo mal, novo mal Eu sou um acercido, eu sei, a capa-zeri Eu pego assim, eu sei, a capa-zeri Eu sou o Lombau, Lombau, Lombau Eu sou o Lombau, Lombau, Lombau Lombau, Lombau, Lombau Lombau, Lombau, Lombau E cima! Uou! Muito obrigado! A gente apresenta os músicos que esqueci e faz mais uma canção Vamos ouvir a dança o Elie primeiro Faça pra ela, Sando A gente apresenta os músicos que esqueci